Pois é, gente, amanhã então é feriado, né? 7 de setembro, feriado nacional e para não passar essa data em branco, a Prefeitura de Três Lagos, por meio do Departamento de Cultura, vai realizar uma live, né? Porque tradicionalmente ocorre o desfile de 7 de setembro, mas por conta da pandemia, para se evitar aglomeração, a Prefeitura decidiu então realizar uma live. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente, contando um pouquinho como será esta live. A Avenida Antônio Trajano é neste ponto que acontecia os tradicionais desfiles cívico-militares. Por conta da pandemia, ainda não será possível a realização deste evento, mas a Prefeitura irá realizar uma live para comemorar a independência do Brasil. A Diretoria de Cultura preparou para este 7 de setembro um amanhã especial com a banda Marcial Cristo Redentor, que será transmitida na live da independência. O evento contará com a presença de autoridades militares e a banda Marcial. Todo o espetáculo será transmitido na rede social do Facebook da Prefeitura de Três Lagos, a partir das 8 da manhã. A live vai funcionar na terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Três Lagos, no Facebook, é a página do Facebook da Prefeitura Municipal de Três Lagos. E a live, ela conta com a apresentação da banda musical Cristo Redentor, sob regência do maestro Luiz Carlos Relíquias, da Secretaria Municipal de Assistência Social, da secretária Vera Helena Arcioli. E com a presença dos senhores presidentes da Câmara Municipal, doutor Cassiano, também as autoridades militares aqui do município, da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e demais autoridades militares, que farão presente nessa live, que vai marcar a data de 7 de setembro, aí como marcante a data de feriado 7 de setembro, dia da independência do Brasil.